Desce, sacola Não, a cocada de cocô Vai ter que ir na camisa Aqui, papai A cocada é gostosa Tamanho da cocada, menino A sacola é pra quem acerta mais Rapafira, ó Se quiser rapafira, rapafira Rapafira Raiava, raiava A cocada de Isaac A cocada de Isaac A cocada de Isaac Ele não consegue nem Aí, garoto Joga de novo, vai Joga de novo É, pra trás É, só um, meu filho Sai dormindo, Lieta Ei, vai acabar mesmo Dois Dois, três, quatro Dois, só Aí, tá nos bolsos, bota na camisa Lega na boca Ai, Deus Os reis da garrafinha Tão fogo E essa deles Vem pra rapagar a sacola Sai daí, não acerta rumo Só pra ficar em pé no sol Só tá duas chances Duas chances do que Aí, ó Duas chances pra quem, ó Valeu Pega um e vaza Vai, Filipão Ei, Milênio Fica aqui que eu vou lá na rua Vai, 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 vai Não, deixa o Gabriel ficar aqui Ei, Gabriel Gabriel, fica aqui, ó Fica aqui Ei, Marcel A sacola é pra quem acerta mais Vai falando aí Pra trás Olha aí, garoto Pra trás Joga no meio, mano Uma Só uma merda, meu Pra trás Vou jogar aí no meio, ó Uma Cagada Chega pra até o seco Pra trás Pra trás Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, meu Deus Eu barro aí no carro Uma Errou Pra trás Ai, meu Deus Espera aí, menina Espera aí, milênio Pô, já virou Espera aí Tchau